Quais são os métodos pra fechar, né? A gente escuta muito a questão do ponto, do fio, né, do ponto e da cola cirúrgica. É, hoje em dia a gente tem, aí tecnologia também avançou bastante, a gente tem algumas opções muito boas de fechamento. O que vai fazer uma boa cicatrização da parte, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa cicatrização, né, mas da parte médica, então é aproximar bem as bordas da pele e tentar distribuir a tensão desse corte o máximo possível. Se ficar muito tenso ali a pele, a chance de abrir um pouquinho é maior. Então a gente vai fazer uns pontos no subcutâneo, então na parte da gordurinha que tem ali na barriga, a gente vai fazer uns pontinhos separados que aproxime bem já essa pele, que fique quase fechado, como se já estivesse 100% fechado. E depois a gente usa um fio pra fechar o ponto intradérmico que a gente fala. Então é um ponto que vai aproximar bem mesmo ali a borda da cirurgia, deixar bem fechadinho, coaptado, que a gente chama. Sempre falo pras pacientes, esse fio é um fio que a gente usa, ele é um fio absorvível, os fios que a gente usa são fios absorvíveis, então não tem mais hoje em dia, eu pelo menos não deixo ponto pra tirar, lacinho do lado, nada. Esquece, é só manter ali higiene que vai ficar bem cicatrizadinho. E aí a gente tem um curativo que a gente põe em cima, né? Então quando as pacientes perguntam da cola, é hoje em dia a melhor técnica que a gente tem aí pra fechar. Tem até o prínio dermabond, que então o prínio é uma malha que a gente passa por cima. Depois que você fez esse ponto intradérmico, você põe essa malha por cima, que já ajuda a tirar a tensão e a distribuir a tensão por todo esse tecido, então a cicatrização teoricamente fica melhor. Depois você passa uma cola por cima dessa tela, então você soma os dois, a tela e a cola. E aí por essa diminuição da tensão, geralmente garante um resultado ali da cicatrização melhor. E também essa cola é uma cola que é uma proteção, ela é flexível, né? Então você pode levantar, dobrar o abdômen, ela é uma proteção antimicrobiana que fica ali, então sela bem a região do corte, então impede de entrar líquido, de ter contato com alguma secreção, com alguma sujidade. Então diminui também o risco de alguma infecção, alguma contaminação ali do sítio cirúrgico. Ou a paciente pode habitar por não deixar com nada, é uma ótima opção também. Então não pôr curativo, fica tudo bem, desde que ela mantenha a higiene, cuidado com a limpeza local, sempre seco. É uma região de dobra, então é uma região que normalmente tá com suor ali, então exige esse cuidado aí pra cicatriz ficar bonitinha mesmo. Mas com relação a cola cirúrgica ou estereo strip ou não deixar nada, essas são as indicações. Eu peço pras minhas pacientes evitar colocar micropores, paradrapo, porque o conteúdo químico dessas fitas são bem agressores à pele, então às vezes forma bolha, tem paciente que tem sensibilidade, então não costumo recomendar. Então pra mim geralmente ou é a cola cirúrgica com a telinha, o plinidermabond, ou não deixar nada e eu conto, né? Na consulta a gente conversa um pouquinho, falo da diferença entre um e outro, deixo essa opção pra paciente escolher. Mas praticamente isso com relação ao curativo. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina, e temos os cortes também no YouTube no canal Cortes Vida de Mãe Podcast e também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é arroba Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo e tem o meu pessoal, né, Fabi Santina. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri